Ah, eu já estou de lado de tocar bateria. Hum, já sei, eu vou aproveitar que meus primos estão aqui e vou brinquear com eles. Eles estão lá na sala, eu vou lá. Oi, Lucas. Oi. Você está brincando com o Luke. Ele é muito bonitinho. Sim, ele é muito fofinho. Mas, Rafael, a gente pode andar de bicicleta? Andar de bicicleta? Ai, Lucas, você quer andar de bicicleta? Sim. Eu não quero muito, não. Eu não estou muito afim. Mas se você for, eu vou ter que ir para poder te vigiar, né? Você não pode ir sozinha. Ah, mas, Lucas, eu estou muito cansado, porque essa noite eu não dormi direito e eu quero ficar aqui sentado brincando com o Luke. Por favor. Ah, eu não quero ir, não. Você quer ir, irmã? Eu não quero ir, não. É, vai ficar aqui dentro. Eu já estou com preguiça. Por favor. Por favor, quequinho. Olha o meu carinho. Peraí, Lucas, primeiro que meu nome não é quequinho, é Rafael. Mas, Lucas, eu não vou, não. Hoje eu vou ficar aqui sentado no sofá. Por favor, faça o tanto que você quiser. Ah, Lucas. Peraí, tá bom. Você pode ir lá andar de bicicleta, que dessa vez eu vou deixar você ir sozinho, tá bom? Ó, mas você toma bastante cuidado, porque é perigoso, hein? Eu vou deixar você ir, tá bom? Tá, tchau. Bate aqui, Lucas. De volta daqui a pouco, hein? Tá. Eu vou andar pelo condomínio inteiro, porque eu estava com muita vontade. Ai, tem barba ali. Eu vou bater, eu vou bater. Quequinho, socorro, ajuda. Irmã, você escutou isso? O Lucas estava gritando, pedindo ajuda. Olha ali, ele caiu de bicicleta. Eu não devia ter lixado ele andar sozinho. Ah, não. Vamos lá, pô. Ah, mamãe, vá. Lucas, Lucas. Ah, meu pedido. Ajuda aí, deixa eu levantar essa bicicleta. Ai, vira, vira, vira pra cá, puta. Lucas, eu não acredito. Ai, pega ele, pega ele. Segura, segura ele. Vamos te socorrer, Lucas. Vamos te levar pra... Será que a sua mãe? Vamos levar pra sua mãe. Vai, vai, leva ele. Vamos levar ele, irmã. É pra lá, vem cá, vem pra cá. Vamos, vamos. Vamos, corre, corre, corre. Você também? Você está muito machucado? Ai, ele é muito pesado. Nossa, irmã, você sabe onde está a minha dinda? Você viu ela? Eu acho que ela está lá no escritório. Então vamos correndo, vem. Vamos. Ela está lá atrás, né? Você tem certeza? Eu sei. Por que a gente vai abrir esse portão? Abre aí, abre aqui, a gente abre. Vai, irmã. Vamos, vamos. Calma. Olha assim. A gente tem que ir pra um na frente primeiro. Acabou de baixo. Vai, vamos embora, vamos embora. Vai, chupou. Vai, caiu. Lucas, você está bem, Lucas? Levanta. Eu estou levando o Lucas agora. Vamos embora, vamos embora. E aqui, vai, 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 aqui. Vai, como que vai? Peraí, vai. Vai, bate na porta. Ô, Dina, 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 Dina. Cadê você? Cadê ela? Cadê ela? É urgente dela. Diga, olha, esse é o Lucas de bicicleta. Bicicleta caiu. Ele caiu. Um minuto. Um minuto? Ué, ele está precisando de ajuda e ela fechou a porta na nossa cara. O que ela está querendo fazer? Eu não entendi nada. Ué, o que vocês vão querer ajudar logo? Abriu. Não temos, porque a médica chegou. Nossa, mesmo que vai dar. É um caso urgente, ele bateu na roda da bicicleta. Respirei. Pronto, eles estão precisando de um tratamento urgente. Calma, calma, calma. Tá bom. Vocês precisam respirar. Soltar o ar. De novo, o que é que isso vai adiantar? Você vai ficar calmo. Eu vou machucar. E Lucas está aqui machucado ainda. Ele está dormindo. Nossa. Ele chegou a dormir. O que aconteceu com ele? Ele caiu de bicicleta. Ele está mudando sozinho e ele bateu na árvore. Sozinho? Sim. Bateu na árvore, o meu filhinho? Calma, filho. Mamãe vai te ajudar. Nossa, ela está fazendo cosquinha, mas quem é que é que é esse? Vamos ajudar ele. Ainda preciso ouvir o coração dele. Ainda preciso ouvir o coração dele. Aqui, vai, escuta, escuta. Não. Não é isso que eu escuto o coração, não. É verdade. É isso que eu escuto o coração. É isso que eu escuto muito. Aqui, vem, vem. Eu sabia que o papelote de chupim não ia dar certo. Você está escutando? Está escutando. O quê? Deixa eu escutar. Descuta também. Deixa eu escutar também. Escuta, escuta, escuta. Nossa. Está tocando o baile do Lucas. Meu coração é esse. Baile do Lucas. Escuta, irmã. Eu amo o baile do Lucas. Olha. É assim, olha. Beijo, irmã. Com o quê? Se quer dançar. Se divertir. Gente, aproveitar. Não, não. Eu sou nunca. 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 Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Pela minha baixa experiência como médica mãe, nós vamos precisar fazer uma cirurgia dele. Cirurgia? Cirurgia? Acordei, acordei. Ele acordou, gente. Acordou. Acordou. Mas agora eu quero fazer a cirurgia dele. Agora eu quero fazer a cirurgia dele. Agora eu quero fazer a cirurgia. Vamos começar, então, com uma coisa que ele sempre gostou, que vai ser a anestesia geral. Oi! 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 Agora é hora da cirurgia. Eu vou começar. Eu preciso da minha chupeta. Nossa, mas que chupeta gigante. O que é isso? Chupeta? Chupeta? Mas ele tá virando um bebê. Eu acho que o problema todo tá no cabelo. Ele tem que pintar o cabelo de verde. Tem que pintar o cabelo? Não, gente, mas eu acho que eu vou estragar o cabelo dele. O cabelo dele já tá azul, com verde. Soro. Soro. Coloca aqui. Cadê aonde? Eu acho que eu sou de soro, amor. É aqui, aqui no fundo. É aqui. Coloca aí, então. Aqui. Pronto. Pra ele ficar bem hidratado. Botei, botei, botei. Aqui, precisa de colar aqui. Cadê? Pronto, pronto. Segura aí, Rafael. Eu tô segurando. Porque ele não tá se na chupinha mesmo. Eu tô segurando. Não tem como que quiser. Pronto. Fica segurando o paciente. O paciente, fica segurando. Uma coisa que ele não deixou fazer. E eu vou aproveitar que ele tá anestesiado, que eu vou limpar o ouvido dele. Mas como que isso vai ajudar? Ele quer ir de bicicleta. Como que limpar o ouvido vai ajudar? Exato. Como que ele vai ajudar? Eu tenho certeza que você falou. Lucas, não pode correr de bicicleta. Ele ouviu, ele ouviu, ele não ouviu. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tá com o ouvido sujo. Realmente. Então, acho que é muito necessário limpar o ouvido. Você aí de casa, não esquece de limpar o ouvido também. Deixar o like no vídeo. Mas o Lucas tá aqui caindo. Lucas. Nossa. Nossa. Que medo. Tava muito sujo. E agora o que a gente quer fazer? Nós vamos dar uma injeção de vento. Porque tá muito calor. Isso. Mas que ideia agora é refrescada na injeção. Duas injeções. De sorte. Essa é a segunda parte da segunda parte. Dois. Vai injeção, vai. Vem, 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 vem. Pronto. Agora ele tá refrescado. Deixa eu ver o coração dele. Nossa. Agora tá tocando o passinho do mágico. Nossa. Vamos lá. Vai andar pra frente. 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 E o Lucas, ele dorou de novo. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Funcionou, gente. Olha. Tá feliz agora. Minha perna tá doendo. Olha, ele tá doendo. Nossa, eu acho que é chulê. Essa perna doendo. Vamos ver. Dá três pulinhos. Dá três pulinhos. Ai. Nossa, não tá certo. Isso tem que dar um ciência disso. Aqui, precisa enfaixar ele. Ele deve estar na perna. Será? Aqui, vem cá. Vamos achar que enfaixar. Vamos achar a perna dele aqui. Te vim aqui. Pronto, pronto. Enfaixa a outra perna também. Cadê a outra perna? Mas ele tá te enfaixando tudo. Aqui, te enfaixa aqui. Te enfaixa aqui. Pronto. Ele vai ficar tudo bem, Lucas. Vai ficar tudo bem. Pronto. Agora você não vai conseguir andar. Pode andar, Lucas. Aqui, te dá um nó aqui. Mas agora você já sabe. Não pode correr de bicicleta, hein? Nossa, mas você não adiantou de nada. Rafael, eu acho melhor nesse caso você levar ele pra alguma médica de verdade. Porque eu não tô dando conta desse recado aqui, não. O que você acha? É, realmente. Mas eu bem conheço uma médica muito boa. Peraí que eu vou lá chamar ela. Então foi rápido, Rafael. Vamos, doutora. Vamos, doutora. Esse aqui é o paciente. Esse aqui. Esse aqui. Tem que cuidar dele. Ele tá precisando de um tratamento. Ele caiu de bicicleta. Ele bateu na árvore. Bateu na árvore. Então é problema muito sério. Muito sério. Então vamos ver se tá com problema de cabeça. Peraí, vamos examinar a cabeça deles. Epa, peraí, vai colocar isso aqui. Nossa, mas isso serve pra ver a cabeça? Isso, isso. O problema é nem a cabeça. Eu pensava que era pro coração. Mas eu acho que tem uma outra função, né? A cabeça dele não tá batendo, não. Eu acho que essa doutora mentiu pra mim. Ela me falou que era formada, era a melhor doutora. E ela, moça, achou coração. Coração? Isso. Ah, eu já escutei, eu já sei de tudo. É preciso, é de carinho, carinho. Ai, carinho. Carinho? Nossa, deve funcionar. Carinho, carinho, carinho. Ai, meu Deus do céu, carinho. Ai, isso é melhor. Ai, que bom. Que funcionou. Nossa, que me jogou. Eu tinha um carinho. Carinho, carinho. Carinho, carinho. Ai, ele precisa de carinho. Tinha carinho, ah. Gente, eu acho que agora tá licendo. O que que foi? O que que é isso? Não, ele fez até uma estrelinha. Ele tá muito melhor realmente, caramba. Caramba, isso aí, Lucas. Faça aqui. E agora, o que que você acha da gente andar de bicicleta? É, maluco, tá maluco? Se o Lucas cair de novo ou você cair, não pode andar. É, realmente, eu acho que andar de bicicleta não é mais uma boa ideia. Ah, então vamos fazer outra coisa. Vamos ver com isso. Vamos, vem. Vamos. Tchau, tchau.